Se você vê estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo corrar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Bem mais perto e diz anjo Se uma coisa louca só é do seu olhar Se tem silêncio Deixa o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo corrar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Bem mais perto e diz anjo Se uma coisa louca Sai do seu lugar Sai do seu lugar Se uma coisa louca 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 Se uma coisa louca